Nós estamos conversando aqui por um bom tempo e você ainda não me deixa o seu nome. Ah, você não perguntou? Meu nome é Luzinete. Vixe Maria. Oxi, por que? Não gostou do meu nome? Não é isso, gata. É que seu nome me lembrou duas contas atrasadas. Precisamos conversar sobre o nosso filho. O que tem ele? Não é ele, é a noiva dele. Eu hoje a conheci melhor e ela é desprezível. Sim, e o que você quer que eu faça? Temos que avisar ao nosso filho para que ele não se case com ela. Eu não vou dizer nada. Quando foi minha vez, ninguém avisou. O seu farmacêutico, o senhor tem Viagra? Temos sim, senhor. Quantos comprimidos o senhor quer? Me dê dois comprimidos? Mas o senhor pode, por favor, repartir cada comprimido em quatro pedaços? Em quatro? Mas veja bem, a quarta parte de um comprimido não vai lhe dar uma ereção completa. Tudo bem, eu não quero uma ereção completa. Só quero que ergue um bocadinho para eu não mijar nos chinelos. Tchau, tchau.